Tá, fechou guys, deixa eu tirar a musca aqui, vamo. Sem me nas costas aqui já, véi. Let's go boys. Good days, a good day, né? Depois de um hide off, nada melhor do que restartar. Uh, pacif é perto, bora. Nossa, aqui vai ser o caos hoje, tá? Vamo. Ei, gente, eu tô bem de radição aqui pra cá. Choke. Pô, choque, achei. Achei uma resi e um corpo de rifle. Achei no stash, pô. Achou? Pô, Juni, né? Cara, é uma resi, pô. Aonde você tá procurando? Eu tô aqui no M11, do lado da safe. Eu vou aí. Do lado de uma mesa, pô. Sim, eu bati aí, Juni. Não, o ex, mano, do lado da mesa aqui. Ó, vem cá. Aonde que é? Aqui, ó, aqui, pô. A roxa? Aham, aqui, ó. Não, eu bati aí, Juni. Eu bati aí. Ah, eu passei muito, eu passei aqui nesse meinho, ó. Caralho. Eu passei no meinho aqui, cara. Meu Deus, Juni. Cara, nós é muito psicopata, velho, o que a gente tá fazendo, cara. Eu passei aqui, minha galera viu o que eu passei. Como é que não pegou, mano? Mas é bom. É, mano. O YouTube sabe que você é tóxico. O que é isso, cara? Um dia de live? Subi na madeira e já era. Não, pera, como assim? Hoje, 24 horas? Vale? Não tem pedra pra cá, não. Com essas bases de maluco. Tô fazendo um armário aqui pra nós. Beleza. Ahn. Cara, eu ainda tô meio sem ideia pra base. 2x2 em padrão. 2x2 com pixelzinho. Se der. Fala que eu não farm. Fala que eu não farm com o vagabundo. Ah, tu amou tudo isso sozinho, Shocker? Sim, tá vendo? O rapaz, tá? Armário aqui na esquerdinha. Pode ser. Isso. Tá farmer ele, hein? Copio caletinha, velho, ainda. Não, farm. Levou ride? Tá, vem na pedra, hein, sim. Ou 15, sei lá. Pente aí. Tá, Shocker. Vai ter umas... Putz, vai ter umas... Putz, Shocker, você tá com... Tô com 8 balas na tome, tá bom? Mais um pouquinho pra dar um pente. Cara, nós não tamo legal de bala, tá ligado? Meio grosso. Poucura. Bala é vida, pô. Vamos andar ali na large riggers. Será que é do large? Hã? Será que é saindo large? Oh, probabilidades. Olha, eles saíram reto na large, mano. Vim, véi. E é dois caras... É três caras, eu acho, pelo menos. Pode eu subir na large, né, mano? Tipo, não tem cura pra subir na large. É verdade. Ui. Eu vou ter que pousar com vocês em cima, não vai ter como. Sim. Tá mandando ajuda. Nossa. Acabou pra nós. Mostra, a gente já era aqui, Shocker. Fudeu, já vai. Mano, o cara tá no roof aí já, né? Como é que esses caras chegam no roof tão rápido? Pegaram combustível? Vamos pro post ali. Pô. Eu não sei. É uma base que o cara buildou, tipo, eu encosto na montanha, literalmente. Parece que o cara era iniciante, o cara, tipo, encostava as bases nas coisas, mano. Eu fazia as bases que nem um rato, mano. Eu ia numa montanha, buildava na puta que paria da montanha. E ficava, mano. Foda-se. Pode ser uma cabra, né? Nossa, as cabrinhas são como? Eu não saia de noite, mano. Era aqui na frente, né? Foda-se. Você pegou aberto agora? Acho que matei. Ok, tem um de 100 mil atrás. Faz isso. Você saiu dessa base que será a gente? Ah, provavelmente. Tô em ti, irmãos. Foi pro... Tão belizando pra mim aqui. Tá aqui embaixo aqui, Juninho. Ih, eu tô morto. Morto, nice. Tem mais? Não. Ó, na direita lá. Fica logo. Vai, esse aqui tem pouquinha bala, Juninho. Pega tudo. Pegou a semi dele? Pega tudo, hein? Tem 90 balas. Não, acho que é a semi dele. Opa. É na minha frente. Não, não, na minha frente. Trante aí, gente. Tem red, peito de bagunça de área. Tem dois. Bele, bele. Mas tô aqui. Morri, 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 morri. Mas na minha direita. Ai. Matai um. Boa. Descarrega, Juninho. Tá, segura, mano. Levantando, mano. Cadê? Tão lá em cima ainda. Um na esquerda só. Só da esquerda. Manda, joga o Magic. Ele foi o chão para tu. No topo, Juninho? Aham, sim, sim. Se pau, matei. Eu dei red, peito de incendiária, pô. Pau, matou. Pega o gelo aqui, mano. Tras de mim, Juninho. Não matou. Fudeu. Despeite ele. Despeite. Tinha dado uma só. Pegue bala. Matou, matou. Matou, chão. Matou, 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 matou. Pega a esquerda agora, só. Tá vivo, moza, não? Ah, morreu. Merda. Eu não tinha curado. Tentava lutear esse aqui, Juninho. Pegando o cover pro cara do mato ali. Tentava marcar o cara. Achou o cara do mato. Deu ganhar head nele lá longe. Parra bem. Tem um corpo que não foi luteado aqui embaixo ainda, eu acho. Tá, vou meter o pé. A gente que fecha pra nós. Olha lá, na moita, na moita, na esquerda. Chega o cara. O jogo que tudo acabou. Matei um, matei a esquerda. Boa, né? Gaste. Gaste o peito, gaste o peito. Gaste o peito ali. Tá vivo, tá vivo ainda. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Agora aqui embaixo, Juninho? Matei, matei a esquerda. Matou já. O jogo travou. O outro feito. Tomei de cima, tomei de cima. Tira um bobo. Tomei vários. Vem vez em vez em vez em. Vamos pra floresta, gente. Vem vez em vez em vez em vez em vez em vez em vez. Matei um. Eu morri, pô. Matei um, eu morri, pô. Deu um tiro. Eu tô caído, véi. Levanta. Matei de baixo. Boa, boa. Levantando, Juninho. Boa. Ah, eu peguei arma do Juninho. Puta merda. Não, pegou não, pegou não. Eu tenho. Pegou não, pegou não. Quer seringa, Juninho? Não, eu tenho. Quero, 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 quero. Vou perdição aí. Seba aqui, nós. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Matou? Morri, morri, morri. Cai, cai. Tô caindo em baixo, monstro. Dá pra erguer. Não dá. Não dá, não dá, não. Tem um choque. Tem um cara aqui. Essas tomam, tem bala lá? Tem, tem. Tem bala aqui e tudo. Tá. Só que tem muito cara aqui na volta, Juninho. Se eu atirar, não morro pro outro. Sim. Eles moram lá pro centro... Pro 20. Mano, eles tinham um comeback muito bom pela floresta, véi. E era por onde eu tava querendo recuar. Nossa, é, meu. Eu vou vazar pra cá. Tem uma pedrinha bem por aí, Juninho. Uma pedrinha de sufuro. Vê se não tem uma tomei dropada no chão, hein. Bem no pé do morro aí, tem uma pedra de sufuro. Tá, mas tudo lá da pedra aqui não vejo nada. Tá despegado. Tem uns corpos aí que o Monzo matou tudo. Nossa, tem muito corpo aí, viu? What the fuck? Foi aquele dia lá. Eu queria farmar pra raidar, tá ligado? Ainda foi, passei e voltou. Não tinha mais base. Olha aí, que triste. Me pediram uma índia farmar. Ah, não. Não tem nada, não tem nada. Vou contar de tomar um mescalzinho bem geladinho. Ah, shit. Nice. O cara veio aqui me dando vibe. Thank you for the shit, bitch. Garanto que foi falando que tava easy. Não, ele tá falando que muito olhado pras coisas, puta, não sei o que. As coisas dele de volta. Caralho, o cara pegou as coisas dele de volta. Ele tá falando isso. Eu vou achar isso, filho da puta. Obrigado por me devolver minhas coisas, otário. Mas... Vai zenhar, os caras zenhar, véi. Só no ride-off. Se nós tivéssemos online, não teriam ride-off. Minha ideia de arrumar base era isso. Porque eu sabia que eles iam cometer esses ride aí. Eu pensei, alguma hora dá pra... Estão atirando o mané que eu achei em Akai e Semi. Mataram o mané. Cheguei. Aqui no trilho do metrô. Matei um. Boa. Matar ele, Junior. Morto. Boa, Junior. Juninho, acho que tem mais, tá? Porque tinha um cara full kit neve aqui na... No Arctic. Deve ser medo desse cara aí. Cheguei. Tem mais alguém, Junior? Não. Acho que não. Matei um peladona também. Boa. Boa, vamos aí, Pioca. Choque, 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 choque. Adeus, meu. Mano, eu não quis parar, porque se eu paro, eu morro. Ah, não. Nossa, 230 strapping. Tá, tava com medo. Tá, pega o resto aí. Eu vou hoje, recordo. Dá o shift, aspas, e depois alt, tá bem. Às vezes buga, não manda fazer isso aí, não. Tem cara na praia ali na água. Dois caras na água ali, Junior. Mandei, choque. Passando aqui na base do vizinho. De razmet, de razmet. Ah, não. Já te viu, já te viu. Passa aí. Dei duas, não que botou a barricada. Eu dei a HSP, tem um, acho. Tem outra do meu lado aqui, me atirando. Mas, we need help. Tô indo. Tem um vindo full esquerda, tô roubando a mim. Tô na power plant. Eu achei que eles vim pra cá, mas eu achei que eles vim pra... Caramba. O cara do meu lado aqui, Junior. Aí, me atirando. Não tô muito meado, Junior. Nossa, eu tô morto. Puxando em mim, fodeu. Ah, eu só tomei a gasp. Eu só fui de rolo. É literalmente os caras. Ah, eu não sei nem como. Mano, esses caras, a gente vai amassar eles de uma forma tão grande, véi. Cara, tinha dois embaixo. Do nada, tinha um filha da puta lá na esquerda, véi. Eles, entendeu? Ou não? Não, dando cauta. Eles tão aqui do lado, véi. Dá pra não matar, mano. Que é foda, véi. Vocês estão sendo feitos de danada. Eu não tenho que matar agora esses caras, véi. Tá bom. Cara, acho que é dentro da caverna, véi. Melhor ainda, é ganhada. É o Winston, não tem como perder. Mano, quase certeza que é dentro da caverna. Quase certeza. Eu vou ficar acampando aqui já. É dentro da caverna. Marca em cima, marca em cima. Não tem como perder essa porra. Cinco trindos, eu ia subir. Ah, tá, agora foi. Tá, eles tão saindo, eles tão saindo. Tira a cara, tira a cara, deixa sair um. Eles tão na boca. Acho que bateu os dois. Morto, morto três. Boa, boa, boa. A gente tá saindo aqui em cima. Shock, shock, eu só pego uma caverna. Eu te levanto. Tá, tá. Pela de cima, pela de cima, pela de cima. De pump, de pump em cima. Pela de cima. Pela de cima. Só nos três. Pra direita, ele foi pra direita. Eu morri pra pump. Caralho, caiu. Tomei. Matou. Boa. Matei? Matou bobo. Ele vai matar o shocker. Mano, matou o que nem matou? Matou, matou. Matou, matou o shocker. Se pegar, ainda não pega. Mano, não dá pra lutear esses corpos bugados. Vamos voltar, vamos voltar rápido. Caralho, o shocker fez a boa, velho. Tem um carro aqui dentro, meu Deus. Tá muito pra lute. Nossa, muito fofo. Peguei a cá. Guys, eu preciso de uma arma. De uma arma não, de cura. Aqui, Júlio. Manda, manda. Vem no chão. Trapei duas também. Tá, vambora, vambora. Pegaram essa K? Pegaram essa K? Peguei ele. Tem que pegar do Chubb. O Chubb pegou alguma coisa. Eu peguei. Eu peguei a galho do Chubb. Eu peguei. Eu peguei um corpo só. Vocês lutearam lá no fundo? Lutei, lutei. Tá, vambora. Fiquei roqueteiro, abalho explosivo. Tá, tô indo embora. Não conseguiu pegar a K porque a K caiu pra baixo, mano. Eu tava morto. Eu tava com 6 HP. Eu tomei muito tiro de AK, mano. Tu tava com 6 HP? Eu fiquei com 5, velho. Nossa, eu tava fudido, velho. Esse cara pega aquela K do Chubb ou a Pump e me dá um tiro, velho. E eram os peladinhos que se nós tínhamos visto. Ele me deu um tiro e me matou, velho. Ele ia me matar também. Eram os peladinhos, não era que a gente tava vindo de longe? Sim, eram os peladinhos. Eles tavam esperando ali. Vagabundos, velho. Jogar no bunker aqui na direita. Falei. Dá esse de vítima, mano. Não, 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 não. Não. É, eu tenho que calcular essa porra. Eu não tô com barra. Ah, eu nem sei. O meu medo é sem skin. Abaixo da base, embaixo da base. Me ajudar. Isso não vai ser bom porque a gente vai spotar na posição da... Tá, tem um soplá em cima da base. A fumaceira aqui, tá? Eu achei que eles tão formando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. A tropa chegou. A tropa chegou. Antes de pegarem a moto, tem que dar. Sim, sim. Direita aqui embaixo, eu acho. Matei um. Matei um. Ah, ele morri. Muito, muito, muito. Ai, sim. Meu amigo. Caralho. É ele de novo. Eu não tinha pixel pra tirar nada, mas foi mal. Mano, o primeiro... Nossa, velho, tomou uma massa, cara. Ai, cara. Ih, agora o raid, velho. Eu só tinha vantagem, filho. Porra essa. Guys, eu tô só pegando aqui o meio loot. Vou subir. Tão de saída por todos os lados. Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Eu já vi, eu já vi. Eu quero alguma base assim, tá ligado? Assim, só que um dois por dois, você fala. Isso, isso. Que não seja muito grande, velho. É, a do Marta é enorme, velho. É enorme. Não, não, não. Mas o Omar sabe. Ah, você que tá falando do Marta. É, o Omar não sei. O Omar, o Omar. O Marta, ele faz esse bagulho naquela base dele, só que fica muito grande, velho. Pô, os caras tão bem de pênalti, né? Eu diria que no HUD desse pra fazer que nem faz no Valorant. Que você passa um dano pelo cara e ele perde a mina em você, tá ligado? Chamaram a OE e o Cardo tá aí, ó. Ah, oba. Firmeza? O Cardo já tá saindo, eu acho, né? Mas chamaram a OE, piquem. Tá bom. Dois suplais já, então, tá? Ué. O Mané soltou outra. Mané, eu não tô pô. Mané, parece ser do nada com os loads aí, pô. Só faltava um mourinho. Tem duas barricadinhas, velho. Ah. Mano. Kylane, é você, mano. Eu acho que é você. É você. É você. Mano, esse ringue novo, 150 scrap aí, dá pra lançar boa de... Faz ringue, só 200. Madafucker. É o Ademio, velho. Filha da mãe, cara. Mano, o Ademio tá me zoando aqui, cara. Ele me colocando dentro do Runcombi. Oi? Dispa, ele me dá VIP, ele tá em cura. Vou te dar um tecido. Vê, Vec, Cooks, tomou Banvac. Tem dias. Tô com 9F1 aqui, mano. Tá bom. Quer ser streamer ainda, achei de Banvac. Boda, F. Não tem clã, Chubby. Ué. Ele é... Conta carimbada, coisa mais bonita que tem, mano. Ele é streamer de... Ele é o inimigo dos titãs. Mas o VIP, ele só conta pra quando você sai e entra, né? Ó, o minizinho na esquerda ali, Chubby. Vindo pra cá, vindo pra cá. Meu amigo. Meteu o louco. E esse mini? Nossa, cara. Eu vi já. Só descer. Vai marcar os dois, um do ladinho do outro. Ai, que bonitinho, mano. Caralho, o maluco vindo retinho, véi. Que loucura. Crosby aqui pra matar os bichos. Ah, quero ver. Nada, só tranqueira. Pô, aí. Tem na... Pô, isso aqui é a torca. Faltou uma arma deles, né? Ah, essa escada aqui eu já roubei. Dá pra vocês comer aí, cabeça? Tem, tem. Tem uns super ervas. Eu peguei, peguei. Faltou uma arma, né? Pera aqui, ó. Tem 23, não é? Carabalho difícil. O meu? Uma ventaninha de praia, né? Tudo com ele mais perto da boca? Perto da boca. Aham. Ah, ahm... Atopou. Que cheio de fio. Nariz topada. Você tem nariz grande, cara? Sim. A garota menor um pouquinho. O meu nariz, pô, agora tá... Nossa, ele vai tomar. Dá licença. Vai lá. Uh, isso que é pele. Ai, que problema. Onde? Eu não vejo, eu não vejo. Na direita. Ah não, tá parado ali, ó. Por isso mesmo. Vamos passar. Tem dois ali embaixo, ó. Tira um pouco... Tira, tira... Tira um pouco do... Ih, ela pregou o cara, pô. Eu vou atirar, vou atirar. Não sei, talvez a gente cai certinho em cima, mas... Caiu sim. Caiu. Caralho, ele é uma luta. Meu amigo, tira o coxílio todo. Sim, vou meter o pé. Azar, azar. Vai, alguém pilota, alguém pilota, rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 já coloquei, já coloquei. Vamo, 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 vamo. Alguém, vamo, 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 vamo. O cara não vai entender nada, às vezes paraquedas. Boa, nice. Caralho, pô. Meu Deus. Boa, moleque. Ih, meu amigo. Tem que dar um site aqui pra matar nós. Ação, meu Deus. Ai. Tu sob o controle, tu sob o controle. Ainda deixou o bala dos meus outros, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele se jogou, velho. Tem um bote. Não, não tem player. Nossa, não tem mim. Foi em T-T ou não? Não, não. Alguém quer pular na ali, não. Quanto cara é esse, velho? Ai, um bote. Tchau. Niu. Cara, a ideia deles é explodir. Nossa, Scrap. Vai explodir? Que isso? 180 de vida. Que isso? É quantos caras, velho? Não sei, é uns oi. Eu tenho metal. Eu vi, achei que era bot. Era os caras, mano. Que isso? Caraca, velho. Eu tenho um lado pra ver se eles param de atirar no vale. Eu tenho só 60 metal, tia. Vai dar um pouquinho. Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho. 600. Nossa. Aí, God. Eu tenho um desco.. Eu tenho um descoberto. Dava, Dava. Nossa, eu tomei vários capos, eu tenho rasmat, velho. Eu tomo um capo, e fico.. Cara. Eu fico... Fico de daço. Eu vou nadando, velho. Calma, calma. Volta, volta, volta. Volta pro L. Volta pro L. Os caras tão vindo? Tô vendo o Scrap L subindo lá Aonde? A gente vai fazer uma guerra aérea Tá na base dos caras lá Volta, 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 volta Poucas ideias Caralho, o que você tá vendo essa porra? Lá é onde derrubaram o L Tô vendo lá na oil rig, velho Ah não, na oil Que isso, cara Eu tenho mais combustível que a gente vê Desce aí, desce aí, não quer botar mais? Não, acessa o bagulho e entra acessado Tá, deu, pode vir Gente, eu acho What? Cadê? Meu Deus Tu tem F1 Monza Matei, matei, matei Tu é um cara, matei já Qual que é a subida deles? É, não sei É porta, é porta Dei dois e três peitos Dois e três peitos nele Nossa, eu dei do TK Foi bom Ele tem... Vamos pra power e lá tipo Se pode ter alguma coisa lá pra ele ter voltado Tem um H Pode voltar pra gente Alguém quer ficar na bola? Tá, tem um aqui embaixo Tá, tem um aqui embaixo Tô vendo dois ainda Só dois Tô dois, vi também Nossa, olha aqui Acanheci Vi três Opa, nossa O Monza já desceu o Monza? Agora eu não tô aqui Tá, calma aí A bola é pra controlar o outro lado Tá chegando Aí A hora que tu veio vai pular Aí Fiquei, fiquei Mano, eu falo que eu só tenho 33 balas de arma nova Tô junto Tá dando um cara aqui, velho Scrap ele tá voltando Scrap ele tá voltando Tu viu alguém no dutel aí? Não, né? Vai ter que rajar Scrap, Juninho Não, eu vou deixar isso pousar Porque eu acho Só se eu conseguir Mata na água ou... Tá, tá, tá Mano, eu tenho pouca bala, tá ligado? É que se eu matar na água ele sobe tudo, velho Não, eles não vão conseguir pousar Eles não vão, eles não vão Não vai ter lugar pra eles pousarem Tá, tá pousando Eles vão morrer Boa, tá acabando Morrei com o DB, morrei com o DB Embaixo de tudo Que da chame Tem um DB Burrei todo mundo, burrei todo mundo Tem um DB Tem um DB Tem um DB mais do que da chame Tem um DB Fica óio, cara Mano, tem 5 botes de rostradinho Tem 5 botes de rostradinho, velho Tá, eu acho que eu matei todos os botes aqui Bote, botão, botão, botão Foi todo, Chiba, eu acho Cuidado do DB Eu tô ligado Tá marcando Tá, os caras estão me marcando já Eu só não sei se ele pegou Ah, ele pegou alguma coisa do rato Não, deve ter pego Acá todo o lote Acá do Shock tá rameado, então tá de boa Gente Mas ele ainda me mata com ela Eu vou tentar matar ali não Vai dar um bagulho lá na frente Vai anoitecer, o Shocker fudeu pra nós Tá ligado Mofaza DHS peito dele 2HS peito Do que? Tá pra ser iniciado? De MP5 Eu acho que foi 2HS peito Ele parou de pular aqui na minha frente Deixei ele trincoar de vida, pô Nossa, God Já tá porra, ô Caralho, velho, o cara pulou aqui junto Cara, ele pulou na escada? Não, ele tava aqui embaixo de mim já colado Caraca Esse aí foi o que me matou, velho O DB Ele tá dentro daquela salinha Ele tá preso Dentro daquela salinha do... Ah, então se o inventário desse ele vai... Ah, tô vendo ele, tô vendo Tá te picando, tá te picando Tá na frente Eu podia matar ele Matei, matei, matei Boa, boa, boa Boa, boa Boa Se liga, se liga É... Barquinho? Aham Escada do fundo tem dois, tá picando já Beleza, beleza, beleza Tô vendo, tô vendo Tá, vou descer aqui É, tô montado Nossa, eu caí, eu caí É, eu errei o pulo Não, o Moza tá longe ainda Tá dando, sou eu aqui embaixo Fiquei com medo de cair pra esquerda e o cara me atirou O cara me atirou pra mim Era você Não, não era eu não, não era eu não Não, era eu, tô vendo Dei um head, tome head Dei um peito nele Na escada do fundo ali embaixo Embaixo da escada do fundo ali Me atirou debaixo do guindar Morri Como? Ah não, brincou, pô Dei quatro hits nele, pô Tá ali, velho Eu só não sei como que eu morri, pô Mano, esse cara jogou Cobo É só ele, que cede de placa Tem alguém na água, é vocês? Eu Tá, esse cara, ele É aqui o mais cagado que ele fez na vida dele A arma de alguém não vai ser feio na água, né? Brincou demais, pô Relaxa, ele nem faz o teste e andou Jesus, o corpo fica na água ou não? Eu acho que Eu acho que Todo mundo esconde ele O Lush tá aqui na água, eu peguei Um jogando no erro do outro Ah, eu joguei Rapaz, vou nem falar Joguei como sempre, perdi como nunca Porra, eu sabia onde o cara tava, eu sabia tudo Abri no cara e morri Mano, eu devo red Tem uma tomba isso aqui no chão É o Jamie É o Jamie Ah não, é Jamie Dross Nossa, mas eu quero o Jamie Peraí, é esse Jamie? O que é o Jamie? Ele, é o filha da puta que não é espelho do pvp, Shoker Aqueles caras de semi me chamou de puta Aham Nossa, vou dar muito chat Mano, eu esqueci O que é o Jamie? Aham Esqueceu da Thrustalk Ai papai Jamie Dross Ei bro Yo bro Thanks for Thanks for Thanks for 1 buck Of Guns Bitch Haha So easy É uma bosta É isso, é isso, é isso Bora sim, bora Bora Bora, bora Filota, hein Precisa dar parceiros L? É parceiro... 100, 200 em cada Vamos 2 em cada L então Bora, Balmain Tchau